O horário mudou, agora a partir do dia 29, que foi ontem, até o dia 8, que é o fechamento do cadastro, o horário de funcionamento vai ser das 8 da manhã às 18 horas, sem intervalo de almoço. E amanhã, que é feriado, não haverá expediente. E no sábado, dia 4, o cartório também vai estar funcionando das 9 da manhã às 18 horas, sem intervalo de almoço. Lembrando que também tem gente que precisa fazer o cadastro biométrico, né? Sim, tem gente que ainda não tem o cadastro biométrico e por falta desse cadastro, o eleitor não conseguirá votar. Então, para quem tem interesse em atualizar o cadastro, basta estar vindo aqui no cartório. Isso, é só estar vindo aqui, procurando a gente, que a gente vai ver se tem multa, se a biometria está em dia, se não está, para passar essa informação para o eleitor e chegar no dia da eleição, ele conseguir votar normalmente. E quais os documentos necessários? RG, CPF e um comprovante de residência.